Oi pessoal! Como estão vocês hoje? No vídeo de hoje, Jun vai ver o meu outfit Mas, diferente do último vídeo de quando Jun vai ver as minhas vestes Hoje ele vai ver algumas vestes e vestes Então, vamos começar! Agora, o primeiro outfit A cor branca Isso é legal A cor branca? Sim Eu preciso escrever a cor branca também Nós podemos fazer um vídeo sobre minhas vestes E você pode escrever elas, ok? Não Então, essa é a cor branca E a cor branca é da Coreia Então, essa é a cor branca? A cor branca? A cor branca? A cor branca? É a cor branca? O que você acha? A cor branca? 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 A cor branca é extra Violeta! Então, você quer ver o vídeo? Ok Bom dia! Então, você gostou? Esse? Wow! Muito legal! Então, vamos para a próxima! A próxima! A próxima! Esse skirt é do Brasil também, e também esse t-shirt Não você gostou? A combinação? Oh, é muito legal! Olha! Algo estranho! Não! Não! O que? O meu underwear? Porque você não... É... É... O que? É... O que? O que? É diferente! Você é diferente, Lovia! O que você quer dizer que eu sou diferente? Eu quero dizer que seu corpo é... Lovia, você sabe que eu estou fazendo uma dieta, mas... É um dieta para aumentar a muscula! Ah, não importa! Eu acho que eu estou um pouco cansado, sabe? Desculpa, Lovia! Mas, por exemplo, você parece muito legal, Lovia! Lovia! Agora, esse outfit... É Juni's shirt! Lovia! Lovia! Eu pensei que nós estamos gravando para... Muito bem! Lovia! Sim, sim! Nós estamos! Ah, Lovia! Eu não sabia que você está tentando me mockando, Lovia! O que eu quero me mockando? Lovia! O que é isso? 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 Lovia! É com certeza que você tem que fazer... Eu não me encomo, Lovia! Eu não me encomo, Lovia! I changed my clothes and you couldn't realize, only now, I need to go to extreme. F*** it, I kinda like it. You like? Yes. You like? You like? Yes. You like? But I shouldn't like it.